Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira, 12 de junho. A partir de hoje, as agências da Caixa abrem mais cedo para saques do FGTS nativo. Vamos então conversar com a Mara Kenupi, que tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Mara, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. É isso mesmo, Leandro. Olha, de hoje até quarta-feira, mais de duas mil agências da Caixa Econômica Federal vão estar com horário ampliado, ou seja, abrindo duas horas mais cedo para atender os trabalhadores que têm direito a sacar os recursos das contas inativas do FGTS. Dessa vez, têm direito os trabalhadores nascidos entre setembro e novembro. Esse é o quarto lote a ser liberado. No total, são 7,5 milhões de trabalhadores que vão ser beneficiados. E o valor disponível, Leandro, é de quase 11 bilhões de reais. Agora, Mara, estou vendo que você está aí no Palácio Planalto. Aproveita e passa para a gente a agenda do presidente Temer, por favor. Bom, é isso mesmo. Bom, pela manhã aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem reunião com os coordenadores do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, referente aí à comemoração do aniversário de 25 anos da Convenção do Clima e da Rio 92. Depois, Michel Temer se reúne com o ministro das Relações Exteriores, Aluísio Nunes Ferreira. Em seguida, com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, e com o senador Romero Juca. À tarde, Michel Temer recebe o empresário da Souza Cruz, Liel Miranda, e à noite tem reunião com parlamentares. Leandro. Ok, Mara, obrigado pelas suas informações. Falar de economia agora, porque o mercado financeiro mantém a estimativa da inflação oficial abaixo de 4% este ano. De acordo com o boletim Focus, divulgado agora há pouco pelo Banco Central, a expectativa para o IPCA é de 3,71% este ano, ou seja, bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. Para o produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, a estimativa passou para 0,41%. O mercado financeiro não alterou a previsão para a taxa básica de juros da economia, a Selic, que ficou mantida em 8,5%. E por falar em números da economia, a inflação em maio registrou o menor patamar para o mês em 10 anos. Vamos ver na reportagem de José Luiz Filho. Com variação de 0,31%, o índice de preços ao consumidor amplo, considerado a inflação oficial do país, registrou o menor patamar para o mês de maio desde 2007. E no acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA alcançou 3,60%, também o menor percentual dos últimos 10 anos, e bem abaixo do centro da meta estipulada pelo Banco Central, de 4,5% ao ano. Safra imensa, com consumo, demanda reduzida, vem dando muito pouco espaço para aumentos de preços, até contendo em alguns casos, até que havendo algum custo a ser acrescido, os comerciantes, os empresários, estão até represando. De acordo com os números do IBGE, de janeiro a maio, a inflação foi de 1,42%, bem inferior aos 4,05% registrados no mesmo período do ano passado. E este é o menor índice para os primeiros cinco meses do ano desde 2000. No mês de maio, os principais responsáveis pela variação de preços foram os custos com transportes e alimentação. Com deflação, ou seja, queda de preços de 0,42%, o item transportes ajudou a segurar a inflação. Os motivos foram a redução em relação a abril, nos preços das passagens aéreas, no valor dos automóveis e no litro do etanol. Gastando menos, bem menos. Já o grupo Alimentos e Bebidas, responsável por um quarto das despesas das famílias, registrou queda de 0,35%, puxada pelos alimentos, para consumo em casa, o que manteve os preços nas feiras e supermercados estáveis. Quem vai às compras semanalmente percebe isso. Agora eles não estão subindo tanto como subiam antigamente, né? A inflação só não teve uma variação menor em maio por conta do preço da energia elétrica, que aumentou 8,98% em relação a abril, mês em que as tarifas de energia tiveram descontos aplicados pela Agência Nacional de Energia Elétrica para compensar a cobrança indevida em 2016 do chamado encargo de energia de reserva. Isso significou uma pressão forte da energia elétrica no índice de maio, totalmente pontual, que não vai se repetir. Levar cidadania para dentro dos presídios. Com o programa Identidade Cidadã, os detentos podem ter acesso a documentos como identidade e certidão de nascimento, além de atendimento de saúde. Vamos ver na reportagem de Luana Karen. Quando chegou à Penitenciária Feminina do Distrito Federal, a paranaense Jessy não tinha ideia de onde andava a certidão de nascimento. Foi com o programa Identidade Cidadã que ela conseguiu obter a segunda via do documento. Eu achei importante essa atitude de procurar, encontrar onde que tinha feito esse documento era muito tempo e eu fiz aqui, foi muito bom. Criado há dois anos, o Identidade Cidadã leva a documentação civil básica aos internos das unidades prisionais do país. É um projeto que abre a cidadania, a documentação pessoal básica, ele é o primeiro passo para qualquer inclusão. Para fazer um teste do Enem, para fazer uma qualificação profissional, ele precisa, por exemplo, do CPF. Para ter o CPF, ele tem que ter o RG e a certidão de nascimento e assim por diante. Pesquisa do Departamento Penitenciário Nacional em 1.331 estabelecimentos penais mostrou que apenas 490 guardavam algum documento no prontuário do preso. Nessas 490 unidades, somente 31.566 presos, de um total de 363.703 pesquisados, tinham algum documento no prontuário. Desde que começou a funcionar, o programa Identidade Cidadã já fez mais de 8 mil atendimentos em 17 estados. E este ano, o programa foi ampliado para levar, além de documentos, atendimento de saúde com a realização de testes rápidos e de vacinação. Daqui para frente, a gente amplia a ação do Identidade Cidadã para outras ações de cidadania. Quando terminar as 27 unidades, a gente volta para a primeira, ampliando essa ação. Lembrando que a cada seis meses, a gente faz um monitoramento das ações nos estados que a gente já executou o projeto. Jesse já faz planos para quando sair da penitenciária. Mudar de vida totalmente, ter uma outra vida, já com a documentação na mão, para me correr atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!